Diga, você é espírito Que destrói tudo o que é bom na minha vida Eu estou a te comandar agora Você é espírito Que destrói tudo o que é bom na minha vida Estou a orar por você, estou a orar pelos telespectadores Não há barreira, não há distância É momento de você ser livre É momento de você ser curado Não importa se você está aqui presente Ou se você está nos vendo do outro lado do oceano Igreja, recebe libertação Recebe libertação agora Eu recebo libertação agora Eu recebo cura agora Eu recebo cura agora Seja curado agora Be healed now Você está livre em nome de Jesus 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 Agradeça Jesus Obrigado Deus, obrigado Jesus